Primeiro, vamos ver os válvulas, o som curto dos válvulas. Então, qual válvula é esse? E says, é, as in elephant. Então, o nome dessa válvula qual que é? E, e o som que ela faz quando ela tem aquele uzinho em cima é? É, é, é. E says, é, as in elephant. Agora, aqui não tem aquele risquinho aqui, por isso que a gente está fazendo no nosso livro, sempre uma marquinha para os válvulas que tem o short sound. Aqui a gente sabe porque tem o elephant. I says, é, as in inch form. I says, é, é, é. A says, é, as in apple. A says, é, é, é. You says, é, as in umbrella. You says, é, é, é. O says, ó, as in ostrich. O says, ó, ó, ó. Então, quais são os nomes dessas letras aqui? O nome delas. O, I, 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 A, U. Agora, da mesma forma que a gente tem nome e sobrenome, as vogais tem short and long, short name and long name, short sound and long sound. Então, tudo que a gente estava vendo até agora era o short sound. Sempre que a gente falava assim, sempre que tinha essa marquinha aqui, quer dizer que essa letra aqui tem o som de apple, elephant, inchworm, ostrich and umbrella. Só que, como eu falei, elas têm dois nomes, o short e o long. O que a gente vai ver hoje é o long sound. Então, olha só. Vou falar mais uma vez. A says, é, as in acorn. Long, A says, é, é, é. O que mudou aqui? O E não está mais falando A, 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 porque essa palavra aqui, essa coisa aqui que é um acorn, ele começa com EI e não com A. Então, agora o A vai ter o som de EI. Esse é o long sound, long vowel sound. Aqui. Como é o nome dessa letra aqui? O nome dela, não o som de umbrella. O nome dela é U. U says U, as in uniform. Long U says U, U, U. O nome dessa letra. O. O says O, as in open. Long O says O, O, O. I says I, as in ice cream. Long I says I, I, I I, I, I I says I As in eagle Long I says I, I, I Então, olha só A gente tem aqui, por exemplo Z com A Z Porém Z com U Z Z Z Então, quando a gente encontrar Essa marquinha aqui A gente vai ler o short sound Quando tiver essa, a gente vai ler o long sound Vamos revisar então I, falem comigo I says I as in eagle Long I says I, I, I E aqui I says E As in elephant I says E, E, E Olha lá, dois sons pra I Eagle Elephant Eagle Elephant Apple Acorn Apple Acorn Acorn A, som A Umbrella Uniform Umbrella Uniform Dois sons Ostrich 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 Open O O E o nosso velho amigo Inchworm Ice cream E Inchworm I Ice cream Ok? So I'll see you tomorrow On Tuesday For our For our second phonics lesson Bye 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 Obrigado.